E aí galera do canal Droid, dando com a todo mania, mais um jogo aqui para o canal Minecast Então bora lá, toque a tela para começar Durante eras, anões minerais, nossa deixa eu ler, eles quebravam, fojavam e moldavam pedras de metade como queriam Vamos ler nem a história para ver, para nós ficarmos atentos, para nós ficarmos atentos Mas um dia um anão e sua fada companhia descobriram algo diferente Vamos ler, o anão seguiu seus instintos História demorada para passar e pela primeira vez se arrependeu Vamos esperar um pouco para ver o que é a próxima contagem da história Vamos lá então, agora vai começar a aventura Aí, onde estou? Teve um deslizamento de rochas? O que aconteceu? Vou abaixar um pouco aqui galera, tá muito óbvio Cuidado, Orly, toda essa energia provavelmente atraiu um monte de monstros Mas essas pedras devem ser bem duras também Lume, é você, graças aos deuses você está bem A parede da mina desabou de repente quando você atingiu aquela pedra estranha com a sua picareta Parece que nós estamos presos dentro dessa mina Então vamos achar uma saída, talvez a gente consiga achar os outros Lume falando agora, você ainda está com a sua picareta? Vamos cavar para ver se conseguimos achar uma saída É só clicar em blocos visíveis como este aqui para acertá-lo com a sua picareta Vamos embora, eu baixei um ouro ainda Isso é um bloco de carvão, ao desfilo você ganha minérios de carvão Você pode usá-los como materiais para forjar coisas mais tarde Vamos ver, peguei um carvão aqui Lutar contra um inimigo é a mesma coisa que quebrar blocos Toque neles para acertá-los como suar Mas os inimigos irão revidar a causar dano Caramba, a gente vai ter que acertar, coitada da toupeira Nossa, preste atenção em seu medidor de vida Não deixe eles chegar a zero ou você vai desmaiar Vamos o mais rápido possível aqui para atingir essa toupeira aqui, coitada Caraca, matei a petalha da toupeira Eu não queria fazer isso, mas era a única passagem Pegar os caminhos, pegar não, vamos pegar os caminhos aqui Mais espaços Dentro do baú você achou 10 moedas Caraca, para cá né Aí já está sem sair Mais outra coisa Dentro do baú você achou um diamante Quebrar as pedras aqui Cada vez a gente está ficando sem saída Opa, mais um objeto encontrado Nossa, ajuda Novo veículo, balão Ok, o que é isso? Parece ser um diagrama para algum tipo de veículo Talvez um balão Estou vendo uma apertura no teto Vamos construir o balão E talvez a gente possa escapar da mina Lume, boa ideia Vamos desenrolar o diagrama para você Então vamos lá Lume, este diagrama diz que precisamos de 6 minérios de carvão e 1 couro Toque no botão forjar para usar os materiais e criar o balão Forjando Vou clicar aqui no botão 20 minutos restante Se está demorando muito Você pode usar um diamante para acelerar o processo tente Vamos lá então Coletar Até que enfim Agora vamos cair fora daqui Ok Toque no botão partir para sair da mina Partir Oh, conseguimos sair finalmente ar puro Ok Espere, tem algo estranho Que lugar é esse Parece minha cidade natal Mas grande parte da paisagem mudou Eu consigo ver minha oficina daqui Mas Onde está a cidade? O continente inteiro parece estar completamente deserto Eu não sinto a presença de nenhum anão em lugar nenhum Deuses O que está acontecendo? Lume, você consegue sentir a presença de qualquer coisa viva por aqui? Hum, sim Eu acho Mas Dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos procurar perto da costa Toque aqui Hum, nada aqui Mas eu sinto pequenas vibrações Então deve haver algo que vai perto Não é? Sim Quanto mais fortes são as pulsações mais perto Estamos de uma fonte de vida Vamos tentar neste outro espaço O sinal está muito mais forte Devemos estar perto de algo Agora, atente aqui Olá Moimoi Desculpe, não quis assustar Rochas molengas Ei Quem você está chamando de molenga? Seu O que diabos é você? Eu sou o Moimoi Nós, Moimois Vivem nestas terras A eras Desculpe se eu ofende Desculpe se eu ofende rocha molenga Nós não somos rochas Ela é uma fada Eu sou um anão Aqui não é território anão? Anões? Sim Eu lembro Cidades grandes Muitas minas Ah, eras atrás Não tem mais Acabou tudo Acabou? Como? O que aconteceu? Hum Eu ouvi meus irmãos No continente Em Aézis Me dizendo Que você pode Achar a resposta lá Aézis Este lugar é muito longe daqui Não vamos conseguir chegar lá Com esse balão de braço Sem chance Vamos ter que construir Algo melhor então Vai ser difícil Ser um diagrama Muito velhas minas Exemplos dos anões Enterrados nestas terras Muito do conhecimento Dos anões Estar aqui Eu sinto nas rochas No fundo Com o conhecimento Que você precisa Obrigado Grandão Você até que é legal Para um pedregulho Bom Vamos continuar Procura por mais minas Para onde devemos ir Agora Eu mais reconheço este lugar Acho que pode haver Uma mina naquela floresta Estar aqui na floresta Para a gente Ver se encontrar Uma mina Com qualquer outra Agora Sente aqui Bingo Uma mina abandonada Vamos ver o que podemos Achar lá Embaixo Vamos voar Uma mina Vamos cavar aqui galera Para ver se a gente Encontra alguma coisa Tem ouro Tem vida Não tem muita saída não Também Se for tudo o que der Até agora não tem nada Só carvão Opa Achamos Achamos Um da outra Dentro do alvo Você achou 10 moedas Mais uma Ai caraca Ai 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 caraca Isso Conseguimos destruir A touca Isso tudo de milha Conseguimos de milha Ainda mais um objeto Encontrado Nova picareta Que diagrama Aquele moemói Não estava de brincadeira Este diagrama É para uma picareta Uma picareta nova Não iria mal Olha Sim Esta aqui Foi uma amiga De confiança Mas se estou disposto A minerar Meu caminho De volta para casa Estarei de algo Mais forte Vamos abrir Este diagrama Na oficina Toque aqui Para ver o menu Da oficina Oficina Na oficina Você pode ver Os itens Equipamentos E diagramas Coletados Se você tocar aqui Poderá ver O diagrama Que coletou E ainda não construiu Porjar aqui Galera Um diamante Pronto Agora só Coletar Claro que é Eu sou um anão Pois já Está no meu sangue Assim como ensinar A fazer Tudo está no meu Agora toque na aba Equipara Para ver o seu equipamento Equipara Para sair da oficina Toque neste botão Sai Eu sinto que há mais coisa Nesta mina Mas Mina Vamos continuar procurando Vou procurar aqui Mais um pouco de Coisa Encontramos Outro pau Você acha um olho Que tudo vê Caraca Um olho Que tudo vê Isso daí Lembra alguma coisa Né galera Claro Símbolo Illuminati Né Mas Vamos lá Ver o que acontece É um artefato Mágico Que localiza tesouros raros Como diagramas Ele também localiza Outros Artefatos Vamos tentar usar este toque aqui Olho que tudo vê Nossa Coisa Que intrigante Eu acho que vi alguma coisa Uma luz intensa Vindo daqui Deve ser um diagrama Vamos cavar até lá Quando quiser sair de uma mina Fez Oferença Eu espero que vocês tenham gostado Do game Deem um like Favorito aí no vídeo Para ajudar na divulgação do canal E a gente estar sempre ativos Com os vídeos Então Valeu Pua 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 Pua